Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, inflação brasileira, Débora Oliveira vem falar aqui com a gente, que acelerou mais do que o esperado em fevereiro, 0,83%. E o que puxou essa alta, Débora? Vamos lá, Elisa, setor de educação, o que sazonalmente acontece realmente nesse período do ano, tá, gente? Durante o mês de fevereiro, a gente captar aquele aumento, aquele reajuste das tarifas escolares, das mensalidades, a matrícula, que acontece nesse início do ano. Então, já era esperado, o IPCA 15 já tinha mostrado que a gente iria sentir um pouco mais nessa questão da educação, e olha só, o ensino superior impactou no índice 0,13 ponto percentual, o ensino superior também impactou o ensino médio, ou seja, a educação foi o que pesou bastante. Como que a gente está agora nesse gráfico aí da inflação, é o que eu mostro para vocês aí na tela, para poder a gente entender o que a gente ficou aí um pouquinho acima da expectativa. A expectativa da Reuters era de uma alta de 0,78%, e a gente ficou em 0,83%. Isso aqui na variação mensal, tá, gente? Na variação anual, Elisa, a gente está no limite da meta de inflação, que a gente tem a meta de inflação de 3%, o limite vai de 1,5% para cima, ou seja, 4,5% é o que a gente tem agora do limite da meta de inflação. Estamos dentro desse limite. Agora é o Banco Central continuar fazendo o trabalho, que já vem sendo feito, de controle aí dessa taxa Selic, para poder a gente conseguir manter essa meta de inflação como ela está agora. Olha só, o grupo de transporte com a gasolina também pesou, impactou esse índice, teve educação, teve transporte, por que a gasolina? Porque a gente teve a reincidência do piscofins, os impostos nos combustíveis, e isso já está começando a ser capturado. Então, a gente teve educação pesando bastante, a gasolina também apareceu um pouco, reajuste também, Elisa, no setor de telefonia, isso também pesou um pouquinho mais. Agora, sabe a passagem aérea que vinha sendo o calo? Essa desacelerou um pouquinho. Ah, desacelerou? 0,09 ponto percentual de impacto negativo no índice. Ou seja, por enquanto, vamos acompanhar nos próximos passos. É tão angustiante, esses números são angustiantes, porque a gente quer que as pessoas prosperem, possam entrar no supermercado, comprar o que quiserem, material escolar, comprar um lápis de cor melhor. Vale lembrar, se fala de prosperar, entrar no mercado, eles alimentos in natura, alimentos aqueles do domicílio doméstico, que a gente consome em casa, eles também subiram, eles aceleraram. Não tanto quanto esperado, a educação acabou passando um pouquinho mais ali, mas a gente continua com a inflação também de alimentos um pouco mais caro nesse ano. Baixou um pouco em relação ao mês anterior, tá, gente? Mas ainda continua um pouquinho mais caro. Se o ser humano consome mais, aumenta a inflação. Aí vem taxa de juros que prejudica o ser humano. É aquela matemática. Gente, então o ser humano é ocupado de tudo? Que coisa, né? Angústia. Enfim, angústias diárias. Débora, amei esse enquadramento, nós duas juntas. A gente quer ficar aqui pra sempre nessas cores. O crédito consignado tá mais barato pra aposentados e pra pensionistas do INSS. Qual a justificativa? É a redução no cenário de queda da taxa básica de juros. A Selic. E o que muda na prática? Como é que ficam esses limites? Muda quase 0,05 ponto percentual nesses juros. O que é interessante? O crédito vai ficar mais barato. Pra quem quer um crédito consignado, ou seja, aposentados e pensionistas terão acesso a esse crédito mais barato. A grande repercussão, Elisa, tá sendo em torno da disponibilidade de crédito, como a gente vinha tendo antes ou não, por causa desses juros. As instituições financeiras não gostaram lá muito disso. Porque dizem que aumenta e tem o risco de inflação que é muito elevado, não dá pra baixar tanto juros assim. Mas se a gente teve a taxa básica de juros baixando, é o consenso de que você siga nessa mesma linha. Então, o que muda? Vamos olhar aqui comigo na tela. A gente tinha os juros, olha só, que eu mostro aqui pra vocês. A gente tinha os juros de empréstimos do consignado em 1,76%. Eles passaram agora pra 1,72%. No cartão de crédito mensal, os juros que eram de 2,61%, foi pra 2,55% pra esse grupo de aposentados e pensionistas. Isso ao mês. Então, só relembrando pra vocês, quem vai pegar aí um crédito consignado empréstimo? Você só pode comprometer até 45% do seu benefício, do seu salário. Desses 45%, 35% é que pode ser com algum empréstimo. Aí os outros 5% cartão de crédito e os outros 5% pra crédito de benefício, de cartão de benefício. Ou seja, o que muda são as taxas de juros. E o que o INSS alerta? A instituição, ela pode oferecer até uns juros menor do que 1,72%, mas não maior. E existem algumas denúncias e que tem instituições não cumprindo esse limite, esse teto aqui. Se o seu banco não tá cumprindo, então você pode fazer a portabilidade pra uma outra instituição que ofereça os juros dentro da rega, dentro do teto, né, de que tá sendo aí orientado pelo INSS. É bom ficar atento sobre isso. Vamos, por favor, falar um pouquinho do almoço, refeição. Nós estamos com uma fome danada aqui, gente, mas já pensando no futuro, porque jornalista é ansioso. Páscoa. Os preços dos produtos pro tradicional almoço de Páscoa vão ficar pesados, hein, no bolso do brasileiro. Os ingredientes estão 40% mais caros? E que ingredientes são esses? Porque pra mim o ingrediente da Páscoa é só ovo de Páscoa o dia inteiro, com a semana só comendo chocolate. Vai tá difícil até passar uma semana comendo ovo de Páscoa, a gente não consegue mais fazer isso não, Elisa. E compra o que pra esse almoço de Páscoa? Olha só, vamos lá. A gente compra o bacalhau, o azeite. Ah, tem isso. Lembra de toda aquela ceia natalina, natalina, a ceia de Páscoa que a gente fala, a pessoa já tá lá no Natal, antecipação é isso, gente. Vamos lá. O azeite, gente, tá muito mais caro, isso é o que pesa mais na conta, Elisa. O azeite já tá uma loucura? Mais de 40%, ou seja, não só na Páscoa, né gente? Até na saladinha, pra ser diet tá difícil o negócio, pra você fazer dieta não tá fácil não. Vamos olhar aí quais são os itens que estão mais caros nesse almoço de Páscoa, gente. Mas o azeite é que realmente vem disparando nesse preço. 41% mais caro, o bacalhau não fica atrás. 36% mais caro nessa Páscoa. Aí tem os outros peixes, que pode ser uma saída, nesse caso, do bacalhau que tá muito caro. Mas ainda assim, eles subiram um pouquinho mais, 15%. Aí o atum, 14% de alta, frutos do mar, 12%. O chocolate, 8% de alta. Se você for pro ovo de Páscoa realmente alta, pode chegar até 18%. Ou seja, o ovo de Páscoa, ele tem menos chocolate, ele tá mais caro. As barras de chocolate, os chocolates menores, eles têm sido a opção. Tem sido agora o novo modelo de consumo dos brasileiros nessa Páscoa, pra garantir aquele chocolatinho durante a semana de Páscoa. Mas o ovo mesmo tá difícil, Elisa. E o almoço de Páscoa, 40% mais caro, porque depois desse azeite aí, pra fazer, é melhor trocar o prato, né? Melhor não fazer aquele bacalhau no azeite não, porque ele não é negócio de cabra. Olha, eu tô olhando ali e pensando assim, como sobreviver financeiramente? Bom, bacalhau já nunca fiz mesmo, outros peixes não tenho feito, atum, talvez. Aí, velho, frutos do mar, nem sei como é que faz, como é que descasca, como é que frita, como é que cozinha. Então a gente vai... A gente nem sei se descasca fruto do mar. A nordestina que sofre, porque é um fruto do mar, menina, bom demais. É? Ai, depois tu me conta. Me convida pra esse almoço, hein, minha querida? Vamos ostentar um pouquinho desse menu na tua casa. Beijo, Débora. Até mais. Obrigada.